A população cega no Brasil hoje chega a 6,5 milhões de acordo com o último censo divulgado pelo IBGE. Desses, 582 mil são de fato cegos. Outros 6 milhões têm baixa visão. Para que eles consigam ler ou escrever é preciso fazer o uso do braile, mas muitos não conseguem aprender ou não têm acesso ao sistema. E nesse sentido a tecnologia pode ajudar. O Bruno é responsável pela inteligência de negócio da Blas, um aplicativo que quer ajudar os cegos a ler. A ideia surgiu num evento de startups em Ponta Grossa, no Paraná. E hoje esse time já está pronto para tirar a ferramenta do papel. Apenas 10% deles se formam no ensino médio, então tem um problema bem grande de qualificação profissional. E aí a gente foi estudar as barreiras dentro do evento ainda e decidimos fazer um aplicativo inicialmente, que você bate a foto e ele transforma todo o texto que está ali na foto em fala para você. Olha só como ele funciona. ...para interagir. Hoje você não desenvolve um produto para os clientes, você desenvolve com os clientes. Com o aplicativo será possível ler qualquer informação, seja de uma revista como essa, por exemplo, ou uma nota fiscal. Tudo isso em apenas um clique. Por enquanto o aplicativo ainda está em fase de teste. Bruno conta que algumas pessoas com deficiência visual já estão utilizando o protótipo e relatam pontos positivos que possam ser melhorados. As do Christopher, que estava lá presente, que é um para-atleta que perdeu a visão depois dos 20 anos, já tem dificuldade com braille, quer fazer educação física, ele assim, cara, vocês podem realizar um sonho meu, que é tornar possível entrar na faculdade, tornar mais fácil isso, quebra barreira realmente. Então a expectativa está bem alta em todas as idades. A gente lidou com crianças e lidou com pessoas com mais de 40 anos. O download do aplicativo vai estar disponível até o fim de janeiro. Bruno afirma que a equipe está em busca de parcerias para conseguir aplicar ainda mais recursos no aplicativo. Hoje a gente consegue limitar a mil fotos, vamos dizer assim, mil chamadas que a gente chama, seja rótulo, seja livro, jornal, qualquer coisa. A partir disso ele vai tendo versões pagas pequenas, assim, pacotes pequenos. Só que a gente quer arranjar parcerias para a gente poder estender essa versão gratuita, né? Porque apesar de mil serem mais ou menos 3, 4 livros hoje no Brasil, a gente ainda acha que é pouco. Acho que a gente consegue dar uma independência muito maior se a gente conseguisse em torno de 4 ou 5 mil. Então, vamos lá.